Joia rara, tão menina, baianinha Desejei ter um dia em minha vida Com alguém que me faz tão bem Foi você quem fez o meu coração disparar Uma beleza inigualável, tu és mesmo joia rara As madeixas cacheadas têm o dom de encantar Seus trejeitos e sua fala Que me fez apaixonar Joia rara, tão menina, baianinha Desejei ter um dia em minha vida Com alguém que me faz tão bem Te quero, baianinha Oh, baiana, eu te quero Sei que és comprometida, mas não quero caso sério Então deixa de bobeira e vem correndo me encontrar Essa vida é passageira Temos que aproveitar Joia rara, tão menina, baianinha Desejei ter um dia em minha vida Com alguém que me faz tão bem Te quero, baianinha Oh, baiana, eu te quero Sei que és comprometida, mas não quero caso sério Então deixa de bobeira e vem correndo me encontrar Essa vida é passageira Temos que aproveitar Joia rara, tão menina, baianinha Desejei ter um dia em minha vida Com alguém que me faz tão bem Safia Joia rara, tão menina, baianinha Desejei ter um dia em minha vida Com alguém que me faz tão bem Safia Safia Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto